Quem está de volta com outra notícia pra gente é Iris Barros. Oi Iris, qual é a novidade de agora? Olá Leandro, volto agora com novidades sobre o evento Samba de Caboclo, que acontece aqui em Campina Grande. O evento acontecerá neste sábado, dia 5 de agosto, no espaço Lab Matulão. A programação contará com a oficina de percepção rítmica, voltada para percussionistas com o professor e produtor graduado em música, Breno Felipe, discotecagem com o DJ Maloc e apresentações culturais do grupo Samba de Caboclo e do Coco Jam. O Lab Matulão fica localizado na rua Montevidéu, número 181, no bairro Bela Vista. Mais informações sobre os ingressos e sobre o evento, você pode encontrar acessando o Instagram, arroba lab.matulão. Volto com você Leandro.